Você é aquela pessoa que faz, você não deixa nada para depois, e como você trabalha todos os dias naquilo que você quer, você conquista todos os seus objetivos. Agora, você sabe que é só uma questão de tempo para conquistar qualquer coisa na vida. Você agora é uma nova pessoa, uma pessoa alegre, que está sempre sorrindo, que sempre trata todo mundo bem. Você gosta de ajudar as pessoas, você gosta de fazer o bem, porque você é uma pessoa boa, por isso você merece só o melhor na vida. Agora você sabe exatamente aquilo que você quer alcançar, e você estabelece metas e prazos para alcançar os seus objetivos. Você gosta de trabalhar nos seus objetivos, você sabe que trabalhar neles com persistência vai te levar até lá. Agora, você é uma nova pessoa, uma pessoa próspera, de mentalidade próspera. Você entende que hoje em dia há várias formas de ganhar dinheiro online, por isso você está sempre trabalhando em uma nova fonte de renda. Você tem várias fontes de renda passiva, você recebe dinheiro todos os meses de vários lugares, e o seu dinheiro que você conquistou te permite ser livre. Hoje, é você que decide o que fazer com seu tempo, você é livre, você pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Você controla o seu tempo e tem dinheiro para isso. Você tem uma vida próspera, e hoje você entende que tudo é uma questão do que está programado na sua mente. Você entende que escutar esse áudio repetidamente vai te ajudar a pensar e sentir coisas boas. E quando você faz isso repetidamente, você começa a mudar a sua vida. Hoje, você gosta de aprender. Você aprende lendo na internet, assistindo vídeos. É muito fácil para você aprender qualquer coisa. Por isso, nada fica no seu caminho. Por isso, você conquista tudo o que você quer. Você faz uma coisa de cada vez. Por isso, nada é difícil para você. Você é uma pessoa determinada e sempre faz aquilo que fala que vai fazer. As pessoas admiram você e a sua determinação. Você é uma pessoa persistente e sempre consegue o que quer. A sua mente te ajuda a conquistar os seus objetivos. Você tem muito mais do que só o básico. Você percebe como a sua vida é boa. Você sente gratidão várias vezes ao dia. Hoje, você controla como vai se sentir. Não importa qual seja a sua realidade. Hoje, você tem uma mentalidade de sucesso. Você não pensa nas dificuldades. Você pensa nas oportunidades. E em como isso vai ser bom para você e como vai ajudar as pessoas. Hoje, você é uma pessoa próspera e entende o que realmente importa na vida. E você sabe que as coisas só tendem a melhorar cada vez mais. E isso te motiva a continuar fazendo o que precisa todos os dias. Você merece tudo de melhor na vida. Você merece alcançar todos os seus objetivos. Merece conquistar tudo aquilo que quiser. Você merece viver só o melhor que a vida tem para você. E você agradece por ser uma pessoa próspera. Agora, agradeça pelas coisas boas na sua vida.